Desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. A série destaca a importância dos relacionamentos interpessoais, e como eles evoluem ao longo do tempo, tanto pessoal quanto profissionalmente influência de mitologia nórdica. Além da mitologia grega, há influências da mitologia nórdica, especialmente em referências a deuses e conceitos relacionados à arco narrativo da Commonwealth. A reconstrução da Commonwealth é um arco narrativo central na série, impulsionando muitos eventos e decisões temas de solidão e isolamento. A situação única de Dylan Hunt, como alguém deslocado no tempo, explora temas de solidão e isolamento prostéticos e maquiagem de personagens. A série investiu em maquiagem e prostéticos elaborados, para criar aparências distintas para diferentes raças alienígenas. Legenda Adriana Zanotto